Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o segundo mês da evolução de usando o Minoxidil. Se você não viu o primeiro mês, eu vou deixar ele aqui em cima. No primeiro mês eu usei o Minoxidil manipulado. Nesse segundo mês eu vou usar o Minoxidil, que é esse aqui, que é o da Kirkland. Porque, cara, eu não curti muito como foi a evolução do manipulado. Enfim, então eu vou começar a usar esse aqui da Kirkland. Mas antes de mostrar aí pra vocês o antes e depois, eu vou dar uma parada. Porque tá me incomodando... Ah, e olha só, eu vou usar aqui também, tá vendo? Naquelas entradas que eu falei. Enfim, eu falei mais sobre ela lá no primeiro vídeo. Então, qualquer coisa, vá lá dar uma olhada. E... Luke? Dá licença? Espera aí só um pouquinho. É... Então, eu falei mais sobre essas entradas lá no vídeo do primeiro mês. Vá lá dar uma olhada. E aí, eu vou usar aqui também. E aí, galera, é o seguinte. Eu vou dar uma parada. Porque tava incomodando um pouquinho. Ainda mais esses aqui, ó. Tá vendo? Fica subindo aqui na boca. Cara, e eu não tô curtindo. Tá me incomodando demais. E eu tô achando muito estranho. Enfim, eu já falei lá no outro vídeo, né, o quanto eu tô me sentindo feio com essa barba assim, toda falhada. Mas eu vou dar uma parada pra ver se dá uma melhorada. Então, eu vou ali, dar uma parada e eu já volto pra mostrar, pra gente registrar aqui o primeiro dia do segundo mês. Beleza? Então, segura aí. Voltei! Galera, tô me sentindo bem melhor. Eu sei que, né, ainda não tá como deveria, mas tô me sentindo bem melhor, sabe? Ai, aquilo tava me incomodando demais, pegando aqui em cima, em cima da boca. Nossa, tava me incomodando demais. E eu pude perceber, cara, que até a olheira, cara, olha isso. Cara, com... Parecia que... Parece que ressaltou a minha olheira, né? Mas acho que era porque tava falhado, enfim, né? Vamos lá, vamos continuar no processo. Então, vamos lá que eu vou mostrar aqui o antes, como é que tá pra daqui a um mês eu mostrar como é que vai ficar usando o Minoxidil da Kirkland. Vamos lá. Ó, aqui tá desse jeito aqui, com essa espinha. Espero mês que vem não estar com ela. E aí, ó, tá vendo? Aqui tem um pouquinho, aqui bem falhado, tem, sabe, um sim e um não, que é, na verdade, um sim e muitos não. Aqui também tá bem falhado, tá? Aqui, ó, só tem isso daqui. Não é que tá falhado, galera. Só tem isso daqui, beleza? Aqui, ó, tá vendo? Aqui embaixo, aqui tem uma falha muito grande. Essa falha aqui, às vezes, me assusta. Não sei se, né, vai dar tudo certo, isso aqui vai preencher. Esse barulho aí, ó, é look ali, ó. Ele fica tossindo ali, às vezes. Tossindo não, é porque ele fica chamando atenção. Enfim, gente, vamos voltar pro vídeo. E aqui, ó, tá vendo? Meio falhado, meio falhado não, bem falhado. Aqui também, ó, tem uma falha muito grande, tá vendo? E aí, e aqui, que eu mostrei até no outro vídeo, tá vendo? Aqui no meio, tem uma falha. Mas, enfim, galera, é isso aqui, o antes. E aí, né, como foi no vídeo passado, vai passar um mês agora. Opa! Passou um mês e é o seguinte, como eu falei, eu ia usar esse produto aqui, o Minoxidil da Kirkland, e de fato, eu usei. Eu apliquei duas vezes ao dia esse produto. Na verdade, vamos lá, se o mês tem 30 dias, vamos dizer que 15 dias eu usei duas vezes e 15 dias eu usei uma vez só. Por que que eu fiz isso? Pra usar durante o dia, não é interessante você passar aí pro sol, pegar sol com esse produto no rosto, não é legal. Então, os dias que eu conseguia ficar em casa, tinha alguma coisa pra fazer, como vocês sabem, trabalho em casa, então, os dias que dava pra eu usar o produto e continuar em casa fazendo alguma coisa, eu usei e aí eu não ia pra rua, não pegava o sol. Então, vamos lá, de 30 dias no mês, 15 dias eu consegui fazer isso e 15 dias não. Então, ficou nessa média aí. E aí, antes de eu continuar falando aqui o que eu achei do produto, a galera que tá acostumada a usar o Minoxidil provavelmente pode estar estranhando esse aplicador aqui nele, que é em spray, tá vendo? Ele, você pega e espirra assim. É... Por quê? Quer dizer, você que não tá acostumado a usar o Minoxidil ou não, nunca viu o Minoxidil da Kirkland, ele normalmente vem com essa tampinha aqui em cima, tá vendo? Uma tampinha branca. E o aplicador dele é em conta gotas. E na ponta do conta gotas, tem... Do aplicador ali, tem uma marcaçãozinha de 1ml. E aí, você pega 1ml do produto, que é o indicado usar, e aí você bota metade de um lado, metade do outro e espalha no rosto. Só que assim, em conta gotas, às vezes, esse negócio de botar metade de um lado, metade do outro, espalhar e por ele ser bem líquido, na hora que você coloca, às vezes, acontece de escorrer, desperdiçar produto pelo pescoço. Já com o spray, fica tudo mais prático. Você tira e aplica ali o produto. E aí você pode estar perguntando, ah, mas beleza, o conta gotas já vem a marcação lá de 1ml, que é o indicado. Como que você vai saber com o spray? Galera, seis espirradas desse spray aqui equivale a 1ml. Então, é só você distribuir no seu rosto. Dois aqui, dois aqui, dois aqui embaixo, enfim. Você vê como que você acha melhor pra você espalhar. E aí, não tem o desperdício do produto e acaba sendo muito mais prático na hora de usar. Esse minoxidil da Kirkland, com esse aplicador aqui, ele é da Biankin Store, que eu vou deixar aqui embaixo o link da loja. E lá você compra, já vem com esse aplicador. Você não precisa ficar procurando o aplicador, esse spray aqui, né, pra comprar. Não. Você compra e já chega pra você. Então, é bem mais prático. Então, vamos lá, galera. Galera, comparando esse minoxidil aqui da Kirkland com o outro que eu tava usando, que era o manipulado, sem sombras de dúvidas, esse da Kirkland é mais forte, ele é mais concentrado. Dá pra perceber isso quando você passa no rosto. Eu percebi porque a minha boca, ela ficou um pouco ressecada por causa do produto e o dentro do nariz também, porque é um que passa aqui, vai respirando, enfim. Fiquei com o nariz um pouco ressecado, mas isso foi só nas duas primeiras semanas. Mas a questão da boca ter ficado ressecada, eu uso, eu tenho o costume de usar Bepantol, então, logo passou a questão do ressecamento na boca e do nariz. Duas semanas depois, mais ou menos, passou. Acho que o meu corpo acostumou. E aí, essa questão do ressecamento, isso já é esperado, o ressecamento da pele, já é esperado do minoxidil, porque ele tem álcool na fórmula dele. Então, naturalmente, vai dar aquela ressecada no rosto. Na pele, eu não senti esse ressecamento, mas eu senti na boca e dentro do nariz. Questão dos fios, vamos lá. Eu percebi que os fios deram uma engrossada, principalmente os fios daqui, os pelos daqui e daqui também. Eu senti que eles deram uma engrossada, ficaram mais escuros. E aí, isso é bom, isso é legal, né? O produto é justamente pra isso, é pra dar essa engrossada. E também pro crescimento de novos pelos, novos fios. O crescimento de novos fios, eu não percebi tanto, né? Vocês podem ver que tá com a mesma falha aqui, quase não tem pelo aqui. A falha aqui continua, mas a falha do lado de cá, eu tô sentindo que tá nascendo um pouco mais de pelo aqui, tá vendo? Então, meio que começou a fechar. Em relação, ó, você pode ver que essa falha é igual a outra. Essa aqui continua, bem falhada. Essa daqui tá nascendo um pouco mais aqui. E aí, galera, é aquele lance. Esse é só o segundo mês. Tem a questão da genética, porque tem a galera aí, se vocês forem olhar aí. Tem gente que usa minoxidil com um mês, dois meses, já tá com a cara praticamente toda fechada. Não tá sendo o meu caso, mas enfim, né? Somos pessoas diferentes, corpos diferentes, genéticas diferentes. Mas o tratamento são seis meses. Eu tô só no segundo mês. E tem uma outra coisa. Eu percebi também que com esse minoxidil, os pelos, eles nasceram menos ressecados, sabe? Eu não tô usando ainda nenhum outro tipo de produto. O primeiro mês, eu senti que os fios, eles estavam mais ressecados, sabe? Passava a mão assim, tava espetando. E usando esse do minoxidil, esse da Kikland, não tá tão espetando, não tá tão ressecada como o outro. E uma observação aqui, eu aparei os pelos durante o quê? No meio do mês, mais ou menos. Quando duas semanas de uso, tipo, tava muito grande. Os pelos cresceram bem mais do que usando manipulado. Então eu dei uma parada, porque tava ficando bem estranho. Porque muito falhado, pelo comprido, não tava legal. Então eu dei uma parada. Então essa quantidade, tipo, o comprimento dos fios que vocês estão vendo aqui no meu rosto, é coisa de duas semanas. Porque se eu deixasse, né, o mês inteiro, ia tá bem esquisito. E com certeza os fios iam estar bem mais compridos. Outro lance também de usar aqui nas falhas. Lembra que eu falei que ia usar aqui nas falhas? Não, nessas entradas aqui em cima. Então, eu usei. Mas o que que acontece? Eu não senti nascimento de não perceber novos pelos, novos cabelos, né? Fios de cabelos aqui, não percebi. Mas se vocês perceberem aqui, ó. Aqui tem uns fios que parecem uns fios novos, tá vendo? Menorezinhos. Então eu acho que aqui começou. Porque no que eu passo aqui, galera, eu passo aqui e venho esfregando tudo aqui. E aí, então eu percebi que aqui tem uns fios novos, mas aqui eu não tô percebendo um fio nenhum. É isso? Falei tudo? Sim, falei tudo. Então é isso. Mês que vem... Vou continuar, galera. O tratamento são seis meses. Eu tô firme e forte. Esse é o segundo mês. Mês que vem eu tô aqui de volta pra fazer o terceiro mês usando o Menor Oxidil da Kirkland. Deixa aqui nos comentários o que que você... Qual foi a sua experiência com essa questão de produtos pra nascimento de barras? Você já usou? Você tá querendo usar? Lembrando que eu comecei a usar esse aqui da Kirkland porque vocês me indicaram lá pelo Instagram. Então me deixa aqui, deixa aqui a sua opinião. Se você tiver alguma dica aí, pode deixar aqui nos comentários. Porque eu tô novo aqui nessa área de barba e tal. Então se você tem alguma experiência, deixa aqui nos comentários que você vai me ajudar também, beleza? Então é isso aí. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!